O blog do Assédio Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, no Lança da Notícia, me encontra aqui na sala, a delegada Tecla, que vai falar com a gente agora porque o rapaz, por nome Gabrielzinho, acabou de se apresentar espontaneamente, delegada. É, é uma norma legal, que é um direito que ele tem, que ele pode se apresentar espontaneamente. Como não estava mais dentro de lavratura de flagrante, então ele foi só inquirido e aí, daí pra frente, existem outros detalhes que o delegado agora que vai conduzir o inquérito, ele pode reinquirir, ele pode também requerer novas diligências, mas a versão que ele apresentou é que não teria sido a mesma pessoa que desferiu os tiros e que acertou a criança e o outro rapaz se encontra no hospital ainda, sob observação. Ele falou de que ele estava no dia do acontecido? Segundo ele, e a companheira também disse que ele estava em casa, inclusive, ainda afirma que logo depois que souber do fato, e antes também ele não havia saído de casa, e a viatura da polícia militar esteve, passou por lá, não encostou na casa dele, mas que estava à procura dele. Segundo a versão, ele disse que certamente ele pode ter sido confundido com outra pessoa. Delegado, ele, no dia ele não foi encontrado, mas se evadiu da cidade e apareceu agora. Falou sobre isso? Ele diz, ele diz o seguinte, a justificativa é de que ele ficou temendo, porque o nome que surgiu seria o dele, então ele evitou a iminência de, possivelmente, ser vitimado também, ou ele ou a punida dele. Lá do da Sé, de Maraljo, em cima do Larça. Lá do da Sé, de Maraljo, em cima do Larça.